Olá, hoje gostaria-vos de falar de uma novidade do Facebook, que é o Facebook Video Carrossel. Este é um tipo de publicação nova, idêntica ao carrossel de fotografias que já existe. Começou por ser pago, portanto em publicidade. Neste momento já está disponível para todas as páginas o carrossel em fotografias. E já está disponível para algumas páginas publicidade em video carrossel, que consiste em poder ver vários produtos no formato de vídeo em autoplay. Muito interessante, muito atrativo. Naturalmente com o vídeo e na publicidade veio para ficar e conquistar cada vez mais. E por isso vamos mostrar agora como é que isto funciona e para ver a possibilidade de utilizar também no seu negócio. Aqui está um exemplo do vídeo carrossel do Facebook. Portanto, eu posso clicar aqui na seta para ver a próxima publicação. Faz autoplay. Neste caso está muito interessante o exemplo, que é mostrar uma peça de roupa. Se eu clicar na opção comprar agora, vou ter o site onde eu posso comprar. Ou se clicar aqui, no final do vídeo reproduzir, neste caso são 6 segundos, mas podem ser mais, vou ter também a loja online, como acontece em qualquer outro vídeo. Portanto, para roupa, também já vi de relógios, por exemplo, tem múltiplas utilizações, até mesmo de serviços. Pode gravar pequenos vídeos e fazer um vídeo carrossel. É realmente muito atrativo. O autoplay torna ainda mais atrativo este sistema. No mobile, pelo que eu testei, não é autoplay. Portanto, tem que fazer play em cada um destes. Mas no desktop a experiência é fantástica. Portanto, o formato vídeo carrossel do Facebook provavelmente estará disponível dentro de algum tempo para todas as contas. Entretanto, gostaria de saber qual é a sua opinião sobre este formato. Se acha que é interessante, se irá utilizar no futuro.